Buenas galera, estou de volta com mais uma aventura, vou deixar carangue aqui e aqui tem uma igrejinha, então vou dar uma conferida aí. Aqui não tem problema porque aqui é local bem tranquilo. Então já começar de frente aí com a igreja. Aqui também tem um cimetério. Aqui é uma localidade chamada Corpetinha, aqui no Rio Grande do Sul, 1933. Ali tem uma casa antiga também. Aí foi o dia que construíram aí. Uma igreja evangélica, como dá para ver aqui, ó. Comunidade evangélica, luterana. E aqui tem um pequeno cimetério, como dá para ver aí, ó. Já tem uma casinha, eu acho que é do Sino, lá em cima. Mas é isso. Dando uma conferida, então. Muito calor hoje aqui. Aqui não precisa nem entrar. Dá para ficar fora do muro aí. É, já está crescendo a capoeira aí. Aqui é bem antigo o projeto. E lá do outro lado tem mais um. São duas partes do cimetério. E aqui os fundos tem muito espaço lindo. Acho que essa parte aí tudo é do cimetério também. Então, estou aqui nos fundos da igreja. Então, estou aqui nos fundos da igreja. Vamos chegar aqui, tem outro cimetério aqui, do outro lado. Vejo que tem saída. Tem que ir para o outro lado. Porque está separado as partes. Olha a casa antiga aí. Agora eram os moradores que moravam aí. E agora ficou para o cimetério. Bacana essa flor aí. Olha aí. Olha aí. Hortência. Então, está aí mais uma igrejinha. Dá uma olhada para a outra parte aqui do cemitério. Aqui está o caserão antigo. Tem entrada por aqui. Mas já está feio esse muro. Já está se rachando aí. E aqui tem uma boa escadaria. Quase que os viventes não conseguem subir. Os mortos sabem porque tem que carregar. É, está aí um caserão que ficou no meio. Talvez, quando a igreja comprou aí, já tinha esta casa aí. E aí, os antigos já se foram. Já estão por aqui também. E agora pertencem, então, para o cemitério. Renovaram todas as flores. Olha que bacana que ficou. Os evangélicos também colocam flores. Bom, pelo menos aquilo é de lá. Evangélico maior, acho que tudo. É da mesma igreja ali. Quanto comércio de flores. Olha as flores do ano passado. Isso tudo é lucro para quem? Para quem vende. Lá é as partes da prefeitura. Olha que bacana. Tudo é estrutura lá da Alemanha. Eu já fiz vídeo daquilo lá. É só vocês olharem nos vídeos. Talvez uns 500 vídeos atrás. Que tem mais de mil vídeos agora. Vocês vão encontrar. Aqueles que parecem castelos lá. Lá é... Funcionam as coisas da prefeitura. Então, fez vídeo de todos aqueles prédios lá. Só que não tinha feito ainda. Olha como dá para visualizar daqui. E isso é todo. Todo esse prédio é como estrutura. Arquitetura lá da Alemanha. Eu não sou alemão. Sou gringo. Mas gostaria de conhecer a Alemanha. Olha que bacana essas flores. Ali tem o... Um milho e aral. Pode, Deus morto, tomar chimarrão e comer milho. É, brinca quem tá vivo. Que quem tá morto... Já era seus pontos. Um abraço para o meu amigo... Garimpero Caipira. Lá de Minas Gerais. Aparece nos vídeos, tchê. Tá uma cara que já não faz mais vídeo. É um garimpero caipira. Então, é isso aí, galera. Não sei quantos minutos deu aí, mas... É, já deu... Oito minutos e pouco. Ó, como vocês viram aqui, então... É uma igrejinha. Um cemitério. Comunidade aqui, é chamado Porquetinha. Se inscreva no canal, então. Você que tá... Vendo as imagens pela primeira vez. Todo dia... Tem vídeos... De novas aventuras. É isso aí, então. Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.